Música Hey, bem vindos a mais um vlog Eu estou de bom humor porque minha voz está voltando Eu estou mais velha, fiz 29 anos Na verdade eu vou fazer amanhã porque eu estou gravando na véspera Mas eu só vou lá na outra semana Mas eu vou estar em São Paulo com a minha peça Primeiro Sinal Se liga, fica a dica Então eu estou gravando antes Eu quero só dizer que eu ganhei o melhor presente do mundo Que fiquei sabendo agora, chegando aqui A minha mãe fez uma tatuagem de uma lua Olha isso Ela ia aguardar de surpresa porque eu vou ver ela hoje à noite Mas ela não aguentou e mandou foto por WhatsApp Olha que lindo Também estou muito feliz Estou falando isso com um pouco de atraso Mas eu estou muito ainda em clima de comemoração Pela vitória do Leonardo DiCaprio no Oscar Música Eu sei que parece que eu sou uma das pessoas Que viu o regresso e falou Ai que filme legal eu vou torcer pelo Leonardo DiCaprio Mas eu sou a pessoa que está desde os 9 anos de idade Chorando, torcendo para ele ganhar a porra de um Oscar Porque ele só fazia filme foda E ninguém dava Oscar para ele Ai quando aquele cara ganhou que não era o favorito do coadjuvante Me deu um pânico, eu comecei a ficar nervosa Eu pulava na sala, ai na hora Que aquela linda da Julianne Moore ruiva cheia de sardas Falou Leonardo DiCaprio Eu fiz assim E eu fiquei tão empolgada com o Leonardo DiCaprio finalmente ganhando Que eu decidi fazer um especial sobre o Oscar Hoje eu vou citar 10 das minhas cenas preferidas De filmes que já foram indicadas a melhor filme do ano Então tá, go! Vou começar desse ano E apesar de eu ter amado muito o regresso Eu já comemorei tanto do Leonardo DiCaprio Vou parar de falar do Leonardo DiCaprio Eu vou de fato comemorar o filme que ganhou Melhor filme que é Spotlight Que é um filme incrível Vira o cinema Nossa, marcou muito a minha vida Não vou ficar falando de todos os filmes Porque senão as pessoas brigam comigo aqui Porque eu tô demorando muito Mas é um filme incrível Falando sobre investigação de jornalistas Em cima de toda a situação de assédio sexual dos padres E me emociona muito vendo pessoas Querendo fazer a diferença no mundo Então a minha cena preferida Foi uma que o personagem da Rachel McAdams Ela bate na casa de um desses padres E ela perguntou Você está sendo acusado de ter assediado tais e tais meninos Em tal, tal ano É verdade? Ele falou É Aí ela não acreditou E esse diálogo é muito surreal Porque ela vai fazendo perguntas pra ele Sem acreditar que ele tá respondendo honestamente Ele vai admitindo Ele vai contando que ele também foi assediado E que isso pra ele era normal E que ele não via qual era o problema Porque eles também foram assediados E é uma coisa que vem tipo de gerações E é uma epidemia gravíssima Que tava enraizado E foi a hora que ela começou a entender A gravidade e o tamanho da situação E foi quando o filme todo começou a se empolgar E é por isso que eles ganharam o melhor filme Porque foi muito, 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 muito bom Next! Eu vou falar sobre Boyhood Que foi um filme que eles levaram 16 anos pra gravar Eu fiz uma novela de dois anos Aquilo já, já, tipo Você acha que você já faz parte disso Imagina 16 anos É uma vida! Uma das últimas cenas É quando o menino Tá indo pra faculdade E ele se despede da mãe E a mãe Essa atriz, gente O que que é ela? Patricia Arquette Que merecidamente ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante Por esse filme E ela não só faz uma cena Ela de fato lamenta perder o filho dela Porque ela ficou 16 anos Sendo mãe dele E o filme tava acabando Ai, nossa, eu fico arrepiada Que dor E tanta mãe passa por isso Quando você dedica pro filho A minha mãe, então, te dedicou 6 vezes Dá tudo pro filho Para a sua vida pra criar o filho O filho vai embora Você falou e agora? Melhor cena do filme pra mim Next! No Oscar de 2013 O filme Les Miserables Foi indicado pra melhor filme Outro filme muito bom ganhou esse ano Mas mesmo assim Eu preciso citar esse filme Porque Oh my fucking god O que que foi isso? Eles decidiram fazer um musical Com toda a parte musical Gravada em tempo real Que que é isso? Essa monstra Diane Hathaway Que nem é cantora E decidiu raspar a cabeça E cantar a porra da música mais bonita Do musical inteiro Aos prantos Ao vivo Outra que merecidamente ganhou Gente, eu tô falando de melhores atrizes coadjuvantes agora Ela ganhou Eu acho que é de melhor atriz coadjuvante Merecidamente por causa dessa cena Porque eu sei sacar as cenas Que merecem ganhar um Oscar Next! No ano anterior Teve um filme Chamado The Help Que alguém traduziu pra Qual foi a tradução mesmo? Histórias Cruzadas Lembrei E esse filme foi muito Muito lindo Conta a história da Abelene E a Abelene é uma empregada De anos Dessas assim Governantas né Que moram junto E que cuidam Da casa de uma Família branca Racista E a Ruivinha decide ajudar Elas E escrever um livro anônimo Sobre The Help Que são os empregados E isso Dá uma reviravolta na vida De todo mundo E chacoalha toda a sociedade E é anônimo Mas todo mundo na cidade Descobre Que o livro é pra eles Eu tô te contando o final Spoiler alert! Enfim Pra não dar spoiler Eu só vou dizer Que rola uma despedida Na última cena Desse filme Em que a Abelene Tem que se despedir Da bebezinha Que ela tá criando E ela olha E ela fala Repete pra mim O que o Tintin ensinei E ela repete Você é carinhosa Você é inteligente E você é importante E ela pediu pra criança Repetir pra ela Pra ela ir embora Sabendo que a criança Vai crescer Sabendo disso E não virar uma monstra Como a mãe dela E ela vai embora Aos prantos E a criança gritando Na janela Ai Partiu meu coração Que filme lindo Que filme lindo Vai ver agora Corre Tá lá Netflix Quem é da minha geração Ou qualquer lugar Próximo à minha geração Foi criado vendo Toy Story Se você não foi Volte e comece a ser criado Vendo Toy Story Porque marcou uma vida Não dá pra voltar E ser criado novamente Os meus irmãos E eu Fomos criados Vendo Toy Story 1 E 2 E toda aquela história Em volta Quando a gente já estava adulto Saiu Toy Story 3 Que foi indicado A melhor filme Porque Que lindo Eles concluíram A história dos brinquedos Perto do final também Tem uma fornalha ali Tem uma coisa quente E todos eles estão caindo junto E é possível que todos morram E eu fui ver No cinema Com meu pai E meus cinco irmãos E todos estavam aos prantos Porque os brinquedos Poderiam morrer Veja Toy Story 3 Filme de 2010 Concorreu em 2011 E não ganhou Por ser um desenho Mas no meu coração Ganhou Ai gente Nesse mesmo ano Veio Inception Veio Leonardo DiCaprio De novo Para as nossas vidas E mostrou que Pessoas podem ser Mais geniais Do que elas já foram E fizeram um filme Sobre sonhos Esse filme Eu piro tanto Eu vejo inúmeras vezes Para entrar numa pira maior ainda E sempre que eu acordo Depois de ter sonhado Eu fico pirando Qual camada Será que eu estava? Será que eu estou acordada? Isso tudo é um sonho E a melhor cena desse filme Eu já vou dizer logo Para não me estender É exatamente a última cena Eu cismo com a última cena Está bom Os filmes fodas Acabam de uma forma foda Ele tem um pião Que ele roda E se esse pião cair Ele está acordado Na vida real Se ele continuar girando Para sempre Ele está dentro do sonho Na última cena Quando ele consegue Chegar em casa Ele gira o pião E vai cumprimentar os filhos E o pião fica girando E corta a cena A gente até hoje Não sabe Se ele está acordado Eu estou pirando Até hoje Eu pensei no filme hoje Eu fiquei aflita Porque até agora Ele pode estar dormindo E a gente não sabe Muito bom esse filme Next Decidiram marcar a história Com um filme incrível E também musical Não ao vivo Mas Eles fizeram uma rua Gente Que dispensa Apresentações Dispensa qualquer coisa A melhor cena É a porra do Medley No elefante Que ela está lá No elefante dela E ele chega atrás dela Para dizer A gente se ama Você tem que ficar só comigo Esqueça essa vida aí de puta E aí Eles fazem um mashup Tipo Glee Ao extremo Onde eles pegam Todas as músicas incríveis De amor Até aquele momento Não tinha as músicas Do Jesse Bieber ainda não Porque não tinha lançado Mas Até aquele momento Eles pegaram tudo E fizeram um mashup Que marcou Tipo história Eu ensaiava Com as minhas irmãs No carro Indo para a escola A gente cantava Love is a many Splendid things Love lifts us up When we belong All you need is love Gente Love lifts us up Where we belong Get down Get down Where eagles fly On a mountain high Something makes us act like we are Throw our lives away For one that happy day We can be right Como eu amo essa cena Tem muita cena boa A cena final também é maravilhosa Mas essa cena E a forma Que ele vai conquistando ela No início ela tá tipo Não, uma menina tem que comer No final ela tá tipo In the name of love One night in the name of love Ela tá tipo super na dele E tipo Vou te amar pra sempre É tipo Caraca Tô um pouco romântica hoje Next Eu falei tanto Do meu ator preferido Que eu vou citar um pouco A minha atriz preferida Ela decidiu fazer um filme fenomenal Chamado Erin Brockovich Julia Roberts Enfim ganhou o Oscar de melhor atriz Pela performance dela nesse filme Que foi tipo muito surreal Erin Brockovich é uma mãe solteira Que ela vai trabalhar no escritório de advocacia E entra dentro de um caso Sobre uma empresa Que contaminou águas de uma região E todas as pessoas ficaram doentes Por causa dessa água A melhor cena desse filme É quando a Erin Brockovich Que é o personagem da Julia Roberts Ela vai até a casa de uma dessas famílias E ela foi Sentou com a mulher E avisou pra ela Olha A gente conseguiu O acordo que a gente queria Você vai ganhar tantos milhões E vale a pena dizer Que esse filme foi baseado Em fatos reais Essa mulher existe Inclusive ela fez um aponto Com uma garçonete No início do filme Só pra ela poder Aparecer ali um pouquinho Ela foi maravilhosa Assim como o spotlight Também é baseado em histórias reais Moulin Rouge também Mentira Mas podia ser Boa Edição Pode rolar trilha Momento de silêncio Para a gente apreciar Essa trilha Gente Em 97 Lançaram Titanic E minha vida mudou Mudou Eu pensava de uma forma antes E eu penso de outra desde então Aqui não tem spoiler né Porque quem é você Se você nunca viu Titanic O que você tá fazendo aqui? Todas as cenas do filme São as melhores Começa por aí Só que a cena que eu vou citar É a cena em que ela percebe Que ele morreu congelado E ela se despede dele Nessa hora eu já estava no chão E aí depois que ela se despede dele Ela lembra da promessa Que ela fez pra ele Que ela ia seguir em frente Que ela ia morrer Quentinha velhinha na cama dela Ela nada Até o outro policial Que morreu Arranca o apito Babado congelado E fica ali Congelada Pitando Até eles gritarem Turn the boat E salvam a vida dela E você vê que não foi só um namorico Ou uma paixãozinha Encontrei o loirinho e me apaixonei Porque uau Eu também me apaixonaria Mas ele de fato mudou a vida dela Ela era uma dondoca perdida no meio de um mundo Que ela não entendia E ele levou ela pra outro lugar Ela teve outra vida Ela aprendeu a andar a cavalo E ela morreu velhinha na cama dela Cara E ela tacou o colar no mar Por amor a ele Porque ela não precisa do dinheiro que ela tinha Ela precisa Do que ele passou de valor E de verdades pra vida dela Entendeu? Para encerrar Voltamos pra 94 Outras pessoas geniais Decidiram pegar Um dos maiores atores Da nossa civilização Que é o Tom Hanks E fazer um dos melhores filmes Da história da humanidade Que foi Forrest Gump Tem o amor da vida dele Que é a Jenny E em algum momento ele vai pra guerra do Vietnã E ela pede pra ele prometer Que se ele estiver em perigo Ele vai correr E ele não só corre na guerra Como ele salva um monte de gente E volta tipo com medalhas E super honrado Por ele ter sido incrível na guerra E foi tudo por causa dela Aí ele tá em Washington Galera assim Pós-guerra E ele tá lá dando um discurso E no meio do discurso dele A Jenny aparece Tipo saindo Se destacando da multidão E fica gritando Forrest Jenny! Toda vez que eu vejo essa cena Eu me emociono Sabe aquele choro que vem sem querer? Que você fala Ai, para Mas ele vem tipo Ai, que linda essa cena Eu amo Forrest Gump Eu amo o amor deles E eu amo essa cena Gente, essas foram as 10 cenas do Oscar Que eu consegui Torturadamente escolher Espero que vocês gostem Espero que vocês assistam os filmes Que vocês não conhecem E que comentem aqui embaixo Quais cenas também vocês preferem Quais filmes vocês gostam Dessa premiação tão divertida Que eu adoro acompanhar Deem like nesse vídeo se você gostou Se inscreva no meu canal E dê comentários lá embaixo De vídeos que vocês queiram ver Porque eu tô anotando tudo E vem muita coisa boa por aí Tá bom? Obrigada por ter assistido Até nosso próximo vídeo Beijo! Tchau!